Se a Nádia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nádia Mas eu só de cair Brilha a alegria da zona sul Balança, sacode a sapucaí Quero adormecer na praia Deitar na rede de um pescador Caíme é a alegria Nesse mar de fantasia Zona sul é paz e amor Eu quero, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede de um pescador Caíme é a alegria Nesse mar de fantasia Zona sul é paz e amor Oi o céu, o céu Tabaí está em festa Dança, ioiô, canta, sinhá Hoje os atabaques anunciam Caíme vem nos braços de amanhã A Rainha do Mar No Itaná, iiô, canta, sinhá Amor, 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 cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Noventa anos do poeta da canção Amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Noventa anos do poeta da canção Sou filho, filho de mãe menininha Do canto ar Caô, meu paixão Vem no batuque dos orgãs Meus orixás, os meus orixás Carmen Miranda Dois palangantãs Sucesso, vossa nova malandragem Poemia na cidade Se é carioca, vem brilhando o carnaval Eu quero, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede de um pescador Caíme, é a alegria Desse mar de fantasia Só na sua é paz e amor Eu quero, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede de um pescador Caíme, é a alegria Desse mar de fantasia Só na sua é paz e amor Foi o céu, o céu Aí está em festa Dança, eu, eu, canta assim Tá bonito demais Os sartabacos anunciam Caíme, vem nos traços de manjar Aí é no mar No Itaná, terguei E no rio morar Bateu forte o coração Bateu forte o coração Copacabana é minha paixão Amor, amor Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Novecentos anos No poeta da canção Amor, cadê meu violão? Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Novecentos anos No poeta da canção Sou filho Filho de mãe menininha Tocando a Caô, meu pai, chamou Venha dos outros meus orixás Os meus orixás Carmen Miranda Dos balangantãs Sucesso A novela, a malatragem Oemia na cidade Minhas crianças Se a caioca Vem brilhar no carnaval Eu quero, eu quero Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Caíme É a alegria Esse mar de fantasia Zona sua é paz e amor Repete, repete Quero adormecer na praia Deitar na rede De um pescador Caíme É a alegria Esse mar de fantasia Zona sua é paz e amor Foi o céu O céu Tava e está em festa Ela saiu Eu cantar sinhar Hoje o sartabaco Salucirão Caíme E vem e está Somajá Rainha do mar Filho da naveguer Hoje E vim No Rio Morar Bateu forte coração Bateu forte coração Copacabana é minha paixão Amor, amor Amor, cadê meu violão Amor Meu canto é de emoção A sua obra está gravada na história Da direita Na luz Do poeta da menção Amor, cadê meu violão Amor, cadê meu violão? Amor, meu canto é de emoção A sua obra se liga para nós, nós cantamos do poeta da canção Valeu, comunidade!